Abrão Abrão, 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 Abrão. Eis-me aqui, Senhor. Toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ó Senhor, oferecer em sacrifício. Isaac, Isaac. Abraão fez um convite pro seu filho De ir até o monte, e ir para o sacrifício do seu Deus Isaac aceitou, preparou a lenha Pôs no lombo do jumento e disse Pai, já está tudo pronto Então eles saíram Rumo ao monte Pra Isaac, tudo tranquilo Tudo sossegado como sempre Pra Isaac, tudo tranquilo Tudo sossegado como sempre Quando chegaram no pé do monte Abrão disse Isaac, meu filho Tira a lenha do lombo do jumento Põe no ombro Deixa o jumento aí Porque agora é só nós dois Deixa o jumento aí Porque agora sobe só nós dois Deixa o jumento aí Deixa o jumento aí Porque agora sobe só nós dois Mas foram subindo Foram subindo Subindo e rumo ao topo do monte Quando chegaram no topo do monte Isaac disse Pai, estou vendo a lenha Estou vendo o fogo E o cutelo está aí na sua mão, meu pai Estou vendo a lenha Estou vendo o fogo E o cutelo está aí na sua mão, meu pai Mas cadê o cordeiro? Então Abraão disse Deita aqui, deita aqui Você precisa confiar em Deus, meu filho Deita aqui, deita aqui O cordeiro para si Deus proverá, meu filho Então Abraão firmou o cutelo na mão Posicionou E quando foi descer o cutelo Para sacrificar o seu filho Isaac Uma voz bradou dizendo assim Abraão, não faças tal Porque eu já preparei o cordeiro Adore tranquilo Adore sossegado Tem um cordeiro bem aí do seu lado Adore tranquilo Adore sossegado Tem um cordeiro bem aí do seu lado Olha o cordeiro aí 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 Então adore 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 tranquilo Adore sossegado Tem um cordeiro bem aí do seu lado Adore tranquilo, adore sossegado Tem um cordeiro bem aí do seu lado Olha o cordeiro aí, olha o cordeiro aí Adore, adore, adore Olha o cordeiro aí, olha o cordeiro aí Adore, adore